Salve, salve a todos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Concepção e Montagem, onde nós conversamos sobre o universo dos museus em meio à pandemia atual. O nosso convidado é o Dr. Diego Lemos Ribeiro, professor na Universidade Federal de Pelotas desde 2008 e docente efetivo do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural. Ele possui graduação em Museologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em Arqueologia pela Universidade de São Paulo. Mais informações você pode conferir no currículo dele aqui na descrição do vídeo. Obrigado por aceitar nosso convite, Diego. O canal Concepção e Montagem espera que todos estejam bem, realizando todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde para frearmos o contágio do novo coronavírus. Lave sempre que possível suas mãos, mantenham-se isolados, evitando sair de casa desnecessariamente e fazendo uso de máscara da maneira correta quando precisar se deslocar. Agora, se você exerce uma atividade considerada essencial para o bom funcionamento da sociedade e não pode estar em quarentena, conte com o nosso agradecimento pelo seu trabalho e coragem, mas cuide-se. Você é muito importante e cada vida conta. Diego, eu sei que você pretende trazer uma visão mais teórica da nossa realidade e eu acho que é justamente o que a gente precisa. Se a gente está se propondo a pensar como que museus e museologia vão funcionar num futuro pós-pandemia, já que o mundo provavelmente não vai ser mais o mesmo, eu acho interessante pensarmos o que é museu e o que é museologia. E ninguém melhor para falar sobre isso do que tu. Diego, por favor. É, primeiro, eu me sinto ilusongeado com o convite, cara. Realmente é uma oportunidade muito boa conversar contigo e sem rasgação de cedo. Você sabe que eu tenho uma admiração enorme por você. O Matheus que está aqui também conosco em espírito, não porque ele passou dessa para melhor, mas porque ele está em uma reunião da universidade tratando de temas também cadentes, que tem relação direta também com o nosso panorama atual. Então, é reconfortante a gente nesse momento estar conversando sobre museu, sobre museologia e mais do que isso, sobre o que esse lugar, museu, e eu vou falar um pouco do porquê eu estou chamando de lugar depois, dentro desse cenário. Essa questão do que é museu e museologia, nem se eu ficasse aqui uma semana falando, a gente gotaria uma parcela dessa questão. Eu começaria dizendo, primeiro, criando uma categorização, separando, por assim dizer, museu de museologia. O museu, na verdade, ele pode ser também percebido por diversos extratos de possibilidades, de conceituação. O primeiro a pensá-lo, que é o mais imediato, é pensá-lo como instituição, como uma instituição, um lugar, uma casinha que tem uma reserva técnica, que tem uma exposição, que tem uma equipe. Esse é o caráter mais imediatista do museu. O lugar que você vê, que você entra, que você dialoga, que você vê uma exposição. Mas é importante também pensar o museu como um fenômeno, por assim dizer. O museu como um fenômeno social, cultural. Se você for pensar pela primeira rota que eu estou te falando, o museu como uma instituição, esses lugares são muito recentes, na verdade. Eles ganham a sua característica mais próxima dos museus que temos aqui no presente, ali, pós-revolução francesa, como um fenômeno europeu, como uma instituição, sobretudo na formação dos museus nacionais, que são transplantados do centro para a periferia, o centro, que eu me refiro à Europa, para a periferia, que são os países colonizados no qual o Brasil se inclui, no qual o Brasil se inclui. Esse fenômeno se dá, basicamente, ali no século XIX, embora experiências anteriores tenham ocorrido, como o Ashmore Museum, ali em 1683. Tem experiências pregressas, mas o museu moderno, ele se configura, basicamente, no século XIX. Então, muito recente. O mais recente ainda é a museologia, que é justamente a área, o campo, que se dedica a estudar, não somente as instituições, mas, sobretudo, o fenômeno museológico, o fenômeno, o lugar-museu. Mais especificamente, a museologia se consolida já no século XX, mais especificamente, ali na década de 1980, com o ICOFOM, que é o comitê para museologia, que é um comitê do ICOM e tudo mais, com pessoas como o CITRANS, que é teórico do leste europeu, que já vinham discutindo a museologia como campo, como área, como disciplina científica. Mas, para não perder o fio da meada, então, a gente tem o museu imediato, que é a instituição, a gente tem a museologia, que é a área que está muito ligada também ao estudo dos museus, mas, mais recentemente, por assim dizer, extrapola, até se descola do estudo do museu, para estudar a relação do sujeito com o patrimônio dentro de um cenário. Quando a museologia se dedica a estudar o museu, desculpa, os objetos em relação com os sujeitos em um cenário, a gente já se inclina, basicamente, para as ciências sociais, para as ciências humanas, porque, no início, era muito mais ligado ao estudo dos museus, propriamente. Pois bem, só que imaginar que o museu é apenas uma instituição, eu acho que é ficar só na superfície. Esse é o meu entendimento. E o que isso tem a ver, inclusive, com o papo que a gente está levando? Já me perguntaram, Diego, é o fim dos museus? A minha resposta é, enquanto houver humanidade, haverá museu. Se for o fim da humanidade, certamente, será o fim dos museus. Mas, enquanto sobrar, seja um grupo pós-pandemia, o museu existirá. Até porque o museu faz parte, o processo de humanização tem uma ligação intrínseca com o museu. O museu como um fenômeno, como um fenômeno social. E um exemplo disso são as próprias coleções, que são o embrião do museu, a formação de coleção. E, ora, a humanidade coleciona desde as priscas eras, desde que gente é gente. Até um arqueólogo, Leroy-Gohan, um arqueólogo francês, ele fala sobre, popularmente chamado os homens da caverna, ele pesquisando lá, fazendo suas pesquisas arqueológicas, ele descobre lá um conjunto de objetos reunidos artificialmente, ou seja, houve uma intenção de coletar aquelas coisas para fins de memória, meu amigo. Você entende? Então, ali, há uma perspectiva, por assim dizer, museológica, sem nem existir museu. Percebe? E o que seria essa perspectiva museológica? O olhar simbólico sobre as coisas. E a vontade de levar adiante, de preservar. E aí, eu falo para os meus alunos, às vezes, eles ficam até assim, a Diego, isso é muita viagem sua, mas não faz muito tempo, uns arqueólogos, fazendo uma pesquisa lá na África, eles descobriram o que eles nomearam de homo naledi, homo de naledi. O que são esses caras? Eles reconhecem que ali seriam, há dois milhões e meio de anos, um primeiro enterramento simbólico, ritual. Então, o que significa intencionar o ritual? Existe um rito de memória, uma vontade de levar adiante. Mais do que uma vontade de levar adiante, uma vontade de memória, de escrever, de deixar rastros. Ora, se não é esse, o embrião do museu. não é? Aí me perguntaram, Diego, você está dizendo que há dois milhões e meio de anos existia um museu? Não. Um museu? Não. Mas existe, pelo olhar da museologia, uma vontade de museu, uma vontade de memória, uma vontade de levar adiante. Ora, bolas, vamos trazer esse papo para o presente. E, reforço, enquanto houver humanidade, haverá museu. E diria mais, os momentos mais tensos da humanidade é o que mais demandam museus. É o que mais demandam memória. Não uma memória sonho, mas, como diz Bose, uma memória trabalho. Um trabalho de memória. E eu acho que isso é importante sinalizar. Não só para ficar num aspecto teórico, diletante, mas, para a gente pensar mesmo, bom, se a gente está falando sobre museu e museologia, vamos tentar entender primeiro o que é museu e o que é museologia. Então, ao museu, cabe, ainda hoje, a gente, como eu disse, trabalhar com memória. E a museologia, cabe a gente pensar esses lugares, pensar que memórias são essas e pensar como o museu pode servir ao presente. eu acho que esse é o grande pulo do gato. Uma autora que eu sou super fã, e não só eu, a Valdisa Guarnieri, que é uma grande teórica da museologia, inclusive, estava lá no Ecofon, no Comitê para Museus, na década de 80, trabalhando junto com os autores lá, que ela sistematiza aqui no Brasil essa questão do fato museal. Ela fala a um aspecto muito interessante, que os museus, eles servem à vida. Os museus devem estar conectados com a vida. Então, o que, essa é a minha pergunta hoje, o que os museus, como os museus vão colaborar para uma vida humana, para uma vida dentro de um ambiente que a vida está ameaçada? essa, para mim, é uma questão central. Inclusive, esse debate que eu estou trazendo aqui, ele não chega a ser novo, ele vem, essa ideia do museu para o tempo presente, como diz Mário Moutinho, a sociomuseologia deve seguir os condicionalismos do presente, ou seja, deve atender ao tempo atual, ao tempo de hoje, não é novidade nenhuma. Não é novidade nenhuma. Então, outra, nem sei se é adequado falar isso, mas, desse Covid, dessa era do Covid, que traz uma mudança paradigmática na nossa vida, não me restou muitas dúvidas, mas algumas convicções. Uma delas é a seguinte, estamos cada vez mais precisando de cemitérios. Essa é outra questão. e como o museu, enquanto houver humanidade, haverá cemitério. Aí, eu fiz uma outra conexão. Os cemitérios, meus caros, eles não servem somente aos mortos, eles servem, sobretudo, aos vivos, para a gente criar um fincal, uma estaca para lembrar justamente daqueles que foram, por que foram, que condições foram. Então, também é um trabalho de memória muito forte quando a gente fala do conceito de cemitério. E os museus, nesse sentido, não são muito diferentes. Eles também servem como um lugar de encenação do presente, da dramaturgia da nossa vida presente. E, assim como os cemitérios, os museus servem à vida, aos vivos. Então, aqui, qual é o nosso papel, então, hoje, dentro desse contexto, quando a gente fala de museu, do lugar e do fenômeno, e quando a gente fala de museologia como área que estuda esses fenômenos. e quando a gente fala em memórias coletivas, em representações de uma sociedade com diversas vozes, com diversas impressões sobre diversos assuntos, e sabendo que a museologia tem que servir à vida. Sinceridade, eu não sei que modelo de museu pode vir, de museu, locos, seja no meio digital, seja no meio físico, há de aparecer. E eu peço sua ajuda para a gente tentar esboçar algo nesse sentido. Eu nem penso tanto hoje, agora, em novos modelos de museu. Eu penso em reiquentar o pão. O que é reiquentar o pão? É a gente pegar a base e, a partir da base, trazer possibilidades. mas, de que base é essa? Seja direto. Bom, eu falei que o museu está ligado à vida, não é isso? E aí, eu pegando até um pouco de Teresa Scheiner, que também é uma teórica, que foi minha professora, que eu tenho o maior prestígio, que tem uma atuação muito grande também no Icofon, Ela fala duas questões que me parecem muito interessantes. Primeiro, é que o museu tem uma capacidade transformadora muito interessante, tal como a vida. O que resume a vida é justamente a possibilidade de transformação. Eu até lembro muito o que minha mãe fala, quando eu era pequena eu ia num pediatra, Dr. Reuter, falecido, ele falou para minha mãe uma vez, Miriam, vida é movimento. E parece tão tolo, mas cara, eu acho que esse é o resumo mais interessante da vida. É o movimento. É estar em fluxo. É estar se renovando. É estar se oxigenando. E para isso você não precisa criar um novo modelo, um novo paradigma. É justamente atuar dentro do tempo presente. Outra característica que ela fala, além da capacidade transformadora, é a capacidade criativa dos museus, que também tem conexão. De criar, de imaginar, de projetar. Então, resumindo, tal como a vida, a gente tem que colocar o papel dos museus num plano de transformação. Então, se a condição humana hoje, nesse momento mesmo específico, nos coloca dentro de uma indisposição, de um lugar de risco, como transformar o museu? Bom, eu lembrei que você estava falando do pluralismo, de que as várias narrativas não precisam estar num objeto. isso já é um puro do gato interessante. Eu diria mais, eu diria que a narrativa efetivamente não está no objeto, mas está nas possibilidades de criar por intermédio dos objetos. E aí, tem uma questão interessante também, é que o mesmo conjunto de objetos, ele pode gerar um mundo de significações, de distintas significações. Mário Chagas fala um negócio que é muito interessante, não é bem nessas palavras, mas, enquanto dois objetos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, isso é uma lei da física muito rasa até, hoje, o mesmo objeto pode ocupar várias imagens, várias possibilidades de narrativas. Ah, Diego, está muito louco isso, vamos colocar na prática. Na prática, eu vou te dar um exemplo que também não é meu, mas está num texto fundamental do Clifford Geertz. Não. É outro Clifford, é o James Clifford. Isso, exatamente. Isso. O que Clifford fala num texto fundamental chamado Museus como Zona de Contato? Ele traz um exemplo que os curadores e profissionais de museus, de um museu de arte de Portland, lá no Maine, eles estavam querendo reorganizar aqueles acervos, entender melhor aquele acervo, aquelas coleções, e chamaram lá os nativos, um grupo de anciãos de uma determinada etnia, que agora eu não lembro qual é, para ir ao museu, para eles lerem, para eles interpretarem aqueles objetos que os curadores em uma visão decolonial, eles estavam tentando trazer novas imagens, novas leituras, na medida que a ciência não conseguia dar sentido àquelas coisas. Basicamente isso. E aí, eles pensaram que essa etnia ia chegar lá e ia começar a definir o que eram as coisas, organizar, e eles enganam. Eles usaram esses acervos de forma ritual, dentro de um rito muito interessante, para narrar sobre fatos, memórias, cânticos, que levam ao presente, a vida deles no presente. Então, se a ideia dos curadores era tentar organizar do ponto de vista científico, de documentar melhor, na verdade, o que os caras se deram conta é que eles usavam aqueles bens para falar sobre si, sobre a sua vida, sobre os seus ritos, sobre a sua cosmogonia, sua cosmovisão sobre o mundo. E o que eu quero dizer com isso? Esses artefatos, eles podem ter múltiplas leituras. Então, a gente não precisa inventar um novo museu, um novo acervo. De repente, uma boa experiência é trabalhar com as comunidades com que vocês, os museus, lidam no cotidiano, para que, de repente, novas leituras, a partir dos condicionalismos do presente, brotem daí. Essa é uma perspectiva plural dos acervos. Essa é uma perspectiva que hoje a gente chama de museologia compartilhada, de museologia colaborativa, que é você entender que nós, academia, não somos a única possibilidade de leitura das coisas, meu caro. E que as nossas comunidades, do nosso entorno, se é que a gente tem diálogo com essas comunidades, se não tiver também uma boa oportunidade de travar, é muito interessante também você ter uma curadoria compartilhada, uma escuta, é abrir para a escuta. Sabe aquela coisa de, ah, cara, a gente está muito preocupado em fazer uma exposição, a gente não tem tempo de dialogar? Esse é o tempo. Esse é o tempo. E a porta do museu não precisa estar aberta. Trabalhe o fenômeno. É isso que eu quero dizer. É trazer esses objetos que estavam muitos em reserva técnica, muitos museus têm acervo de fotografia, é tentar ouvir. E para isso, a tecnologia também serve. Uma experiência que a gente teve muito interessante lá no Museu de Moura Redondo, no qual eu também ajudo a atuar, é colocar fotografia no Facebook, lá da cidade, para a galera reconhecer quem são aqueles sujeitos. E, na verdade, não vem só nome, não, cara. Vem um amaranhado de narrativas, memórias, lugares que não existem mais na paisagem física, mas existem na paisagem subjetiva do sujeito, se emocionam. O mesmo objeto, muitas narrativas possíveis. Essa é a questão central. Eu estou falando de Moura Redondo, e esse foi mais um fato interessante. uma fotografia gera zilhões de narrativas, zilhões de lugares para serem investigados, zilhões de novas fotografias, zilhões de conexões. Ora, se não é um museu feito de conexões, de risomas. Então, para não ficar só num campo assim, blá, 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 a gente tem que dar... A melhor teoria é aquela que a gente coloca na prática. Essa é uma possibilidade. aquilo que você não tem tempo para fazer, que é o mais nobre do museu, que é abrigar gente, abrigar emoções, abrigar discursos, criar conexões, você pode fazer agora que está com o tempo. e o mais nobre do museu. E o mais nobre do museu, tchau, Tchau, tchau.